Ok, acredito que a gente chegou na parte do jogo que simplesmente ficar farmando é a melhor coisa de se fazer e como consequência... Ah, será que... Ah, quer saber? Hokage. É a minha escolha, pra variar. Ah, eu realmente não obtive nada aqui. Vou simplesmente ficar farmando por aí pra ficar adquirindo mais capas, equipamento, etc. É isso, eu não posso comprar nada. Vamos simplesmente seguir em frente aqui e até eu conseguir o suficiente pra enfrentar o último chefe. Eu acho que vai exigir bastante esforço. Bom, honestamente, eu acho que necessariamente esforço não é o que vai ser exigido, mas definitivamente tempo será exigido. Então, é isso. Sem dúvida alguma, eu poderia ter pego o Espelhologista para simplesmente... Ou, tinha um inimigo maior do que os outros ali, ele se foi pulverizado em instantes como o resto. Bom, aquilo passou realmente muito perto. Uma coisa que eu tô curioso aqui sobre quando vai valer a pena, é o negócio que faz você ganhar 10% extra de... Grana toda vez que você obtém alguma moeda. Porque, ah, existe um momento perfeito pra utilizar aquilo, dependendo da quantidade de dinheiro que você tem. Eu só não tenho a mais remota ideia do que... Então, ah, é o que eu tenho a dizer sobre isso. Bom, uma coisa que foi sugerida nos comentários e eu não sei se funciona, é utilizar o teleporte do Hokage para atravessar paredes. Eu não tenho a menor ideia se isso funciona ou não, mas... Ah, olha só esse atalho que eu posso pegar agora. Ignorei porque, honestamente, eu não tinha motivo para fazer aquilo, mas tudo bem. E é, ser pequeno realmente ajuda com esse tipo de lugar. Bom, tô conseguindo umas runas aqui. O que acontece com os baús encantados se você coletar todas as runas possíveis? Tipo, eles simplesmente se convertem em baús ou mais? Eles continuam tendo as exigências? Ou o quê? Isso, pra falar a verdade, é o que me deixa curioso. Ó, hum... Esse chão aqui está desalinhado. E aqui também. Hã! Nunca reparei nisso até agora, mas é, definitivamente... Isso é algo sutil o suficiente para ninguém reparar. Quer saber? É, é, é. Realmente acho que isso aqui é bom. O ideal aqui, eu acho que é ou utilizar um gigante ou um anão, se você quiser sobreviver bastante. Porque, por exemplo, um Hokage gigante acaba com inimigos instantaneamente e ele tem um alcance tremendo que deixa ele em segurança. E quando você está utilizando um anão, tipo, você ganha a possibilidade de sear de essencialmente tudo com muito mais facilidade. Então... E é, aqui... Hum... Sabe... Ah, eu não sei. Basicamente, o que eu ia formular ali em termos de pensamento... Ok, nada. Em termos de pensamento era... Será que quanto mais dinheiro você tem, mais chance você tem de obter a maldição do oriço? Porque, tipo, isso é a pior coisa que pode ser obtida agora no jogo. Mas também, eu nem sei se muitas coisas têm efeito negativo em termos de... Dos negócios que você utiliza a estátua para obter. Então, yeah, isso me deixa curioso, sem dúvida alguma. Espero que eu consiga uma bússola. E, especialmente, eu espero que eu consiga uma bússola especificamente que me leve a um lugar que, tipo... Eu não tenha destruído os móveis. Porque, como vocês podem se lembrar daquela passagem secreta que eu obtive quando eu consegui a bússola com sucesso... Tipo, estava em cima de uma bigorna. E, tipo... Eu acho que se torna necessariamente completamente impossível acessar depois de um certo ponto. Então, yeah, isso é um problema. Ok, tudo bem. Vamos para a floresta primeiro explorar tudo. Espero que eu obtenha muitos tesouros com plantas, etc. Porque, tipo... Normalmente, equipamento é muito mais considerável do que simplesmente níveis, etc. E, yeah, níveis eu tenho, sem dúvida alguma. Mas eles não fazem tanta diferença. E falta muito equipamento ainda que eu posso obter. Então... Quer saber? Para falar a verdade, eu acho que isso realmente justificaria eu utilizar o Espelologista. Porque assim eu saberia exatamente o que procurar. Se bem que aí eu teria problemas com sobrevivência. Então... Olha... Isso só me enche de dúvidas. E aí, eu fui atingido ali. Oh, para falar a verdade, aquele atalho de nanismo ali é realmente útil aqui. Mas, tipo... Isso faz você ignorar os inimigos. E eu não quero ignorar os inimigos. Eu quero acabar com eles e pegar o ouro que explode para fora de seus corpos. Então, no fim das contas, as decisões são realmente decididas. Ok. Isso aqui é simplesmente algo extremamente fácil de se encontrar ali. Tipo... Qual é? Isso não é nem um pouco sutil. Para falar a verdade, eu acho que aquilo é menos sutil do que o de costume. Ah... Meu... Eu não sei. Quadros. Quando que quadros ficam vivos? Tipo, tem sempre a chance de um dos quadros no castelo... Ser um chefão? É isso? Eu não tenho a menor ideia. Tipo, eles ocupam... Da primeira vez que eu encontrei aquele bicho, que foi a única vez... Ele ocupou tanto espaço que eu basicamente não tinha a menor chance. Então, eu não sei se eu terei a menor chance dentro das circunstâncias atuais de qualquer maneira. Então, e é isso? É algo, sem dúvida alguma. Ok, beleza? Eu consegui me livrar de uma das bolas de espinhos ali no meio disso. Isso aqui foi realmente ótimo também. Ou, eventualmente as bolas de espinhos morrem? Isso é algo garantido? Ou, eu nunca realmente tinha reparado nisso antes. O que causou isso? Eu acho que pode ter sido uma situação específica que ocorreu ali. Mas, tudo ok. A propósito, o motivo de eu ter atacado aquele lugar ali foi simplesmente porque... Sei lá, vai que... Bom, qual é? Vai que aquilo iria reaparecer de alguma maneira ali. Eu recuperei 4 de vida e eu não tenho a menor ideia do porquê. Sobre aquilo reaparecer, eu quero dizer, tipo... Tem uma chance do quadro ser inimigo toda vez que você entra numa sala. Novamente, eu não sei como a mecânica funciona. Portanto, eu não posso ter nada aqui como garantia. Caça B, eu acho que... Não, não, não. Eu vou simplesmente seguir aqui por todas as áreas mais fáceis e depois pras mais difíceis. Porque isso minimiza o risco e ter risco minimizado... Pra falar a verdade, eu nem sei se isso minimiza o risco ou não. Porque, por exemplo, se você for nas áreas mais difíceis primeiro, você lava uma sua casa... Você pode voltar para as mais fáceis para... Aham. 25% do ouro. 1,83... Oh! Um baú irá triplicar, os outros dois estão vazios. Não! Eu nunca vou aceitar isso. Qual é? Será que tem alguma maneira de, tipo, trapacear... Naquele minigame? Porque isso parece exatamente o tipo de coisa que poderia existir num roguelike. Então... Yeah. Se existir uma maneira, por exemplo, a estátua der um item que permite trapacear, eu irei aceitar para garantir a recompensa. Caso contrário, nunca. Porque... Yeah, simplesmente não vale a pena. Tipo, toda tentativa aqui que você faz nesse jogo demora bastante. Oh, o objetivo era sem lutar. Bom, eu não li e eu fui punido por isso. Decepcionante, mas tudo bem. Eu já consegui mais baús encantados do que a média aqui e isso... É o que é, sem dúvida alguma. Ok. E uma coisa que eu estou reparando aqui, a quantidade de dinheiro que eu estou tendo aqui é... Não está sendo a quantidade mais rápida do mundo aqui. Para falar a verdade, eu estou encontrando poucos baús de recompensa aqui, comparado ao de costume. Bom, eu ia dizer, não sei se isso é sorte mais do que qualquer outra coisa, mas... Provavelmente é simplesmente sorte. Porque, tipo, novamente, isto é um roguelike e não tem literalmente nada aqui. Estou percebendo aqui um monte de salas que, tipo, só tem inimigos e mais nada. Te levam para lugar nenhum. Me pergunto se, eventualmente, a quantidade de recompensas que você tem vai diminuindo e diminuindo. Mas, não, 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 olha o design aqui desse lugar. Tipo, tem simplesmente corredores demais que vão para lugar nenhum. Oh! Ei, olha só. Um lugar que nos levou para um lugar. Exatamente o que eu queria. Aqui, ali, a gente tem um baú. Ótimo. E aqui, a gente tem um ponto de interrogação. E o ponto de interrogação não é o chefe. Bom de se saber, definitivamente. Aqui, nós temos uma sala grande. Ok. Tudo bem. Será que eu consigo entrar aqui? Oh! O teleporte do Hokage definitivamente não consegue fazer você atravessar de um lugar do outro. Yeah. Eu imaginei desde o princípio. É uma pena porque, tipo, eu queria aquela grana ali. Evidentemente. Mas, yeah, ok. Sala grande. Sala muito grande. Com um monte de inimigos e não muito além disso. Mas, também. Eu não sei se, tipo, é simplesmente o fato de ter muitos inimigos, torna isso aqui lucrativo, apesar do perigo envolvido. Então, tudo bem. Oh, oh, oh. Temos mais um baú. E dentro deste baú, mais dinheiro. Nada em termos de equipamento. Qual é o jogo? Cadê? Cadê o equipamento? O quanto de sorte é necessário para eu ter equipamento? Peraí. Será que, tipo, isso aqui é uma situação onde você termina o jogo e aí você ainda segue em frente com o videogame por algum motivo? Porque, yeah, eu acho que... Eu não sei se isso é uma mecânica que existe nesse jogo. E isso é algo que me preocupa definitivamente. Porque, yeah, pode ser que, sei lá, metade dos equipamentos estejam trancados depois do último chefe, quando você tem o pós-jogo. Essa mente, simplesmente, o conceito de pós-jogo é um pouquinho absurdo em termos de roguelike, mas é, provavelmente é isso. Eu me lembro que tem um monte de coisas que se liberam... Então, quer saber, isso aqui é mais útil do que o que eu tenho. Que se liberam depois de você terminar o jogo em A Robot Name Fight. E eu acho que tem finais diferentes naquele jogo. Então... Ah, eu não sei. O Rogue Legacy foi um dos pioneiros, então... Eu não sei se se encontra nisso, mas... Yeah, eu tô simplesmente passando pelo castelo numa velocidade bem rápida aqui, mas... Mesmo assim... Novamente, só baús encantados, baús encantados. Não muito além de baús encantados. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Eu preciso, tipo, pelo menos de algo para utilizar. Eu quero armadura. Eu preciso de armadura. O que a gente encontra aqui? Oh, simplesmente uma oportunidade de você ignorar a maior parte do lugar. É, quer saber... Aquele túnel de rato foi decepcionante. Os únicos túneis de rato que não decepcionam são... Oh, quer saber? Isso aqui é perfeito. Isso é o que eu quero ver. Ok? Quantidade de dinheiro e você nem causa muito dano. Ok. Yeah, pra falar a verdade, aquilo foi bastante dano, mas... Ouro. Ok, 7,028. Finalmente, as coisas estão dando uma melhorada aqui no aspecto de dinheiro. Mas, tipo, normalmente, baús com recompensas reais. Isto é o que eu quero verdadeiramente. Ok. Chegamos nos maias. Ok, tudo bem. Espero que aqui tenha recompensas. Eu acho que, sei lá... Eu possivelmente limpei o castelo inteiro em termos de recompensas em algumas das áreas aqui. E, tipo, só realmente sobrou os maias e a zona da escuridão como lugares onde eu posso conseguir coisas. Eu não sei. Oh! Baú extra bom com capa de ranger. Ok. Isso é o que eu queria. Ser atingido pelaquela armadilha definitivamente não era, no entanto, mas... Tudo bem, tá valendo. Eu sei lidar com a maioria dos inimigos aqui. Então, isso é... De boa. Hum... Ok. Yeah, vamos... Aham! Sabia que aquilo era um mímico. Tipo, eu nem olhei pro mapa ali. Eu simplesmente, instintivamente fui. Mas, enfim... Tá distraído ali. Pensando se valia se... Apenas seguir em frente com a quantidade de vida que eu tinha. Ok. Tudo aqui poderia ter sido muito melhor, mas tudo bem. Ah, os inimigos fazem bastante... Oh, uau! Olha só pra esse lugar. Quer saber? Ele parecia impressionante e perigoso a princípio, mas no fim das contas não era. Tipo, simplesmente, se eu não pudesse acabar com os inimigos numa única pancada... Yeah, aquilo seria um problema. Desse jeito, não. Ali é literalmente um lugar impossível de eu conseguir tudo. Se eu tivesse uma espada maior, ou pelo menos um alcance maior... Bom, pra falar a verdade, você literalmente tem uma espada maior quando você tem personagens maiores. Então é isso. Ok. Esse lobo é um problema, definitivamente. Ah! Yeah, seria um problema menor se eu tivesse uma espada maior. Eu só... Por isso que, tipo, é equilibrado. Pra falar a verdade, eu não sei se é perfeitamente equilibrado... Bom, nós temos mais um disso. Hum... Quero saber? Deixa eu sempre sair spameando. Yeah, yeah. Spam. Bom, eu vou morrer. Yeah, eu sabia... Oh! Yes! Ok, e agora... O que eu faço na situação? Tem ossos no lugar inteiro, mas agora de repente se tornaram mais fáceis de se desviar. Yes! Capa de sábio. Não é uma capa boa, mas é alguma coisa, definitivamente. Uh! Uma pancada qualquer acaba comigo e tem esqueletos a limpar. Ah! Super não tô gostando desse lugar. E também... Ah, qual é, jogo? Ok, deixa o olho atacar. Salta pro outro lado. E eu recuperei um pouquinho de vida. Ah, qualquer coisa aqui acaba comigo ainda. Então eu vou simplesmente prosseguir com muito cuidado. Cautela tremenda. Aqui, até eu encontrar pelo menos algo que vai... Yes! Isto é perfeito. Era tudo que eu queria. Eu posso recuperar IP, etc. Tá tudo ok. Ah, ali em cima tem risco. Aqui tem definitivamente risco. Mas eu vou simplesmente me teleportar aqui e pegar o frango e MP extra. Ok. O perigo se foi. Me pergunto se dá pra você, de alguma maneira, desafiar a vida mais de uma vez. Porque isso tornaria aquilo realmente bem mais útil do que é. E já é bastante útil, apesar de exigir sorte, etc. Ok. Aquilo é um Mimic. Será que eu consigo? Ah, se eu tivesse uma espada maior, eu conseguiria. Aqui nós temos... Ah, quer saber? Aquele lugar parece bem relativamente seguro pro que a gente tá fazendo. E aqui... Ah, essa sala realmente parece... Ui, 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 ok. Inimigos que atravessam parede. Definitivamente atravessam parede. Lembre-se disso. O que eu tava pensando ali? Ah, eu simplesmente tava querendo me apressar, etc. Tanto faz. Uh! Recompensa! Yes! Espada de Ranger! Ok. Tudo bem. Espero que isso me dê alguma vantagem concreta. Realmente tô precisando de vantagens concretas. E aí ele lança projéteis também, esse tipo de inimigo. Novamente, me preocupando bastante quando eu inevitavelmente encontrar o próximo quadro daquele tipo. Ah, ok. Uh, eu quase fui atingido pelo mal de espinhos. Ah, felizmente não aqui. E eu consegui recuperação de dano extra, o que é fantástico. Ok. Novamente, recuperação de vida, alto valor. Ei! Eu consigo esse baú de graça. Oh, simplesmente conseguir baús de graça aqui é tão ótimo. Ok. Não tenho mais nada ali de direita. E eu tenho mais coisas para explorar pra aqui. 72. Yes! Isso aqui é aceitável. Tipo, isso aqui é realmente tranquilo de se fazer. Ok. Runa graças na espada. Se eu assim desejar. Que é. Você nem precisa usar muito o cérebro ali. Ok. Agora aqui nós temos... Ok, você é um Mimic. Adeus. E eu pego o dinheiro. Ah, aquele cavaleiro ali embaixo é... Alguém com o qual eu não vou mexer aqui. Ok. Aquilo acabou sendo muito mais arriscado do que o meu plano original, que era simplesmente correr atacando ele. Mas o importante é que deu certo. Ok. Isso. Ataca. Um, dois. Maravilha. Pega o baú. Perfeito. Ok. Com isso desse jeito eu... Ahn... Basicamente eu explorei o canto superior esquerdo todo desse lugar. Então eu estou basicamente limpando tudo aqui. Ok. Vamos com calma. Aqui. Ok. Aquilo foi um... Peraí. Por que eu tinha causado tanto dano contra aquele canhão? Eu não sei. Ahn... Ok. Felizmente não fui atingido por um shuriken ali. Honestamente estou surpreso que eu consegui não ser atingido. Por um shuriken ali. Isso realmente parecia como algo que estava garantido acontecer. Mas estava sem garantia na verdade. Ok. Tem aquele lugar. Ok. Não importa onde você vai. Você sempre acaba no mesmo lugar. Dá para... Ah. Eu não consigo matar esse inimigo. Decepcionante. Nunca algo... Oh. Ok. Mas eu posso matar este em duas pancadas. Ok. Mais um baú. Mais um pouco de dinheiro. E eu estou chegando cada vez mais perto da maior quantidade de ouro que eu já obtive até então de uma única vez. Ahn... Yeah. Já explorei este lugar aqui completamente. Então está na hora de dar tchau para os Teletubbies. E está na hora de ir para a zona mais perigosa. E depois disso, se eu conseguir sobreviver de alguma maneira, eu vou enfrentar o chefe. Honestamente, os Teleports aqui ficaram meio que perfeitos para o que a gente está fazendo e as minhas necessidades. O que é bom. Ok. Terra da Escuridão simplesmente inicia com absolutamente nada. Ok. Quer saber? Isso aqui é um lugar que eu ia chamar de bom. Então tudo deu errado ali. Ok. Não seja pego por zumbi surpresa. Oh! Ok. Meu. Esses canhões são simplesmente, sei lá, meio desavisados de vez em quando. Olha a quantidade de vida que eu já perdi tão rápido aqui. Ok. Ali nós temos opções. Deixa eu ver o que tem aqui. Uau! Aquele lugar pareceu absolutamente horrível. Eu vou sair dali. Vou simplesmente ir para cá. Deixa eu recuperar. Um pouquinho de vida aqui aos poucos. Meu! Os pontos de interrogação aqui que eu estou encontrando realmente são pontos de interrogação ruins. A propósito. Ok. Quando eu tiver uma quantidade maior de vida... Eu tenho uma quantidade maior de vida... Eu tenho uma quantidade maior de vida. Esse lugar é absolutamente horrível, dependendo da situação. Tipo... Ok. Adeus. Uh! 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 Dois pelo preço de um! Super surpreso! Pelo menos aqui está cheio de baús. Pelo menos aqui está cheio de baús. Infelizmente, nenhum deles tem potencial para me dar algo novo aqui. O que novamente só aumenta as suspeitas de que, tipo, eu tenho que simplesmente pegar coragem e aprender a derrotar o último chefe. O que é um problema, porque, sei lá, aquele chefe realmente se parece com uma corrida de DPS. Ai, eu não... Não! Não! Obrigado! Bela tentativa, mas eu simplesmente não preciso. Eu posso conseguir numa outra oportunidade. Então, não se incomode. Não se incomode. Eu simplesmente vou ir numa direção completamente diferente aqui e tudo vai estar ok. E aí, deu certo! Ou nem tinha reparado que isso era um baú de verdade. Ok, quer saber? Isso aqui era menos arriscado do que eu imaginava. Capa de guarda! Isso é exatamente o que eu preciso, provavelmente. Eu preciso de mais defesa. Mais defesa é sempre bom. Melhor do que essa capa inútil que eu tenho aqui, que acredito que literalmente não dá nada de bom pra mim. Então, e aí? Capa boa, melhor do que... Honestamente, eu tô... Uou! Bem longe aqui no jogo. Sem saltar. Ok, tudo bem. Arriscado. Mas eu consigo. E eu retiro o que eu disse. Valeu a pena a quantidade de vida que eu perdi ali. A resposta é um tremendo não. Ok, tem uma gosma aqui... Que causa fogo. Ok, você é uma gosma perigosa? Ah, yeah. Com certeza. Com certeza. Não. Eu me recuso a morrer aqui. Ok. Eu acho que, tipo, a quantidade de vida que eu perdi naquela luta já foi meio que recuperada ali. Devido... As... Capacidade de vampirismo. Então, tá tudo relativamente ok. Creio eu. Sem muita base na realidade. Ahn... Hum... Eu posso ir aqui pra baixo ou posso ir pra direita? Vamos ver. Ok. Esse lugar ali embaixo já imediatamente parece com uma festa... Ahn... Que eu me desconvidarei. Esse lugar aqui parece bem menos mal. Também parece exatamente o tipo de lugar que pode ter uma sala secreta de bússola. Quer saber? Eu acho que eu tive um castelo gerado com poucas recompensas aqui pra mim, no puro azar. O que absolutamente não é legal. Meu, como eu consegui lidar com tudo isso? Eu não sei. Aquele mago verde tava preparado pra acabar comigo e tudo deu certo. Ok. Simplesmente, como a sala dessas permanece tranquila, eu digo. Mesmo... Ou... Meu, eu tinha um negócio ali que eu... Uma gaiola que eu poderia ter destruído. Quer saber? Tanto faz. Porque eu recuperei um pouquinho de vida ali. Meu, eu tô percebendo que de vez em quando eu tô simplesmente recuperando vida em... Momentos... Ok. Acaba com o mago primeiro. Os cavaleiros são de menos. E... Eu estou vendo o que eu estou vendo. Isso aqui... Capa retribuir? Ah. Realmente inútil. Quer saber? Talvez a capa retribuir seja boa contra o último chefe, agora que eu tô pensando. Ah, tá aí... Tá aí algo para pensar. Mas ok. Enquanto isso, deixa eu simplesmente... Ih! Adeus. Adeus. Ok. Novamente, investir na quantidade de DPS que eu faço é algo que vai valer a pena em termos de... Simplesmente níveis mesmo. Ou finalmente, agora você aparece. Ok. Benção de Helio. Não sei, novamente, o que raios isso significa. Mas ok. Seria legal ter obtido isso aqui mais cedo, se isso realmente aumenta a quantidade de grana que a gente recebe. Ah, deixa eu simplesmente passar aqui por cima. Eu tropecei ali no teto de uma maneira extremamente misteriosa. Mas tanto faz. Espada Celestial. Isso parece algo realmente bom. Ok. Acabar com esse guarda. O que a gente tem aqui? Ok. Mais umas outras saças. Eu acho que eu vou literalmente... Ah... Eu castelo inteiro. Peraí. Será que isso aqui vai dar algo ruim pra gente? Botas de Hermes. Novamente. O que isso faz? Ou... Eu acho que isso tá fazendo... O polo ser maior. Eu não sei. Realmente não sei. Mas tudo bem. Ah... Ok. Primeiro. Primeiro. Acabar com o Mago Verdinho. Então... O Cavaleiro deixa de ser um problema. Ah... Será que eu realmente deveria explorar aqui primeiro? Eu não sei. Ah... Caça B. Não. Eu vou explorar ali em cima primeiro. Porque tipo... Aqui nos leva para dois lugares possivelmente. Isso simplesmente aumenta as chances de eu conseguir alguma recompensa concreta ali. Algum baú bom de verdade. Então bora simplesmente seguir aqui. Ok. Meu. Novamente. Quantidade de dano que a gente faz. Extremamente boa. Eu acho que tipo... Só mais dois níveis em dano. E eu já... Qual é? Qual é? É sério? Um zumbi. É o que me atinge aqui. Depois de eu passar tão bem por tudo isso. Isso é um tremendo de um azar. Oh. Sério? Lugar literalmente inútil sem nada. Eu mereço ter sido atingido ali. Ok. Pelo menos Cosmas faz você recuperar bastante. Ou eu acho que quando você derrota todos os inimigos... Bolas e espinhos morrem? Eu acho que isso é uma mecânica. Ou tipo... Se não for exatamente uma mecânica... Possível e proposital aqui... É característica do personagem. Que não exatamente funciona o tempo todo. Ou aquilo foi retribuição por dano. Eu não sei. Super... Não sei no tempo. Ou... Quer saber? Enfrentar aquela gosa aqui parece... Uma das piores ideias. Então... Eu não irei. E é... Aquele lugar é realmente ruim. Tipo... Utilizar... Subarmas ali... Eu acho que pode fazer eu passar por ali com segurança. Mas eu não tenho nenhuma certeza real aqui. Mas é... Deixa eu simplesmente passar por aqui. Por que tem uma segunda gosa ali? Quer saber? Isso é uma questão que... Não realmente me interessa. Ok. Adeus. E agora... Seria esta. Ok. Ali está a última sala possível... Daquele lugar. E... E é sendo... Será que de alguma forma tem como você acabar farmando gosas para recuperar bastante energia? Não é somente. Isso meio que parece... Um exploit possível agora que eu estou pensando. Mas... É... Ok. Literalmente explorei. Ou... Tinha um baú ali que eu ignorei. Ah... É... Tinha um baú ali que eu ignorei. Estava pensando em simplesmente seguir em frente, etc. Mas... Ok. Aquilo... É um baú que eu posso ignorar de boa. Tipo... Se fosse um baú cinzento, eu não ia deixar ele para trás. Como não é... Ah... Está na hora de simplesmente tentar enfrentar o chefe. Ah... Ok. Quer saber? Eu vou simplesmente... Oh! E a gente vai direto aqui para a luta. Ok. Tudo bem. Yeah. Eu... Eu... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É suficiente. Oh! Imediatamente vai para trás. Ok. Vou tentar não levar dano aqui. Oh! Qual é? Tipo... Ele simplesmente atinge a gente de maneiras que não dá para se recuperar. Oh! Uau! Eu acho que você realmente precisa de uma espada maior para lidar com esse chefe. Agora que eu estou pensando. Hum... Quer saber? Vamos ver se a gente enfrenta o chefe aqui. Ah... Ambi-esquerdo? Não ambi-destro? Ou... Ok. Quer saber? Tanto faz. Ah... Yeah. Vou tentar... Vou cagar novamente. E agora vamos ver o que eu posso equipar aqui. Finalmente obtive bastante coisa. Oh! Nenhuma... Além daquela linha. E aí eu tenho que derrotar o chefe para passar daquela linha. Simplesmente é a realidade. Oh! Isso diminui a quantidade de armadura, mas aumenta a quantidade de dano. Isso é um risco que eu não sei se compensa. Bom, é menos pesado também, o que vale a pena. Ok. Normalmente diminui a armadura. Não sei se compensa. Tórax retribuir diminui muito a armadura. Então, não sei quem gostaria daquilo, afinal. Ok? Isso é ruim. E é basicamente todas as armaduras meio que... Seguem a mesma ordem, mais ou menos. Mas o que? Capa da guarda. Ok. Isso... 50% de retorno de dano? Hum... Ok. Aumente chance de crítico e dano crítico. Isso aqui é tipo... Literalmente melhor. Seria bom se eu não estivesse utilizando o Hokage, mas... Capa de guarda eu não consigo equipar porque eu tô pesado demais. Então... Pimba. Ok. Vamos lá. Oh, isso é uma spander nova. E realmente inútil. Ok. Capa de guarda compensando pela quantidade de armadura. Peraí. Oh! Eu tenho que aumentar mais ainda o peso. Yeah, yeah. Eu não... Não prestei atenção adequada. E a quantidade de dinheiro que eu tenho vai diminuindo lentamente. Yeah, beleza. Compensou a quantidade de armadura que eu perdi ali, mas... É, tem... Tem alguma runa interessante por aqui? Runa recompensa? Quero saber. Runa recompensa. É boi. É, é, é. Eu simplesmente não vou comprar mais runas até o resto disso aqui. Ok. Ahn... Desafiar a morte. Meu, tem tantas coisas aqui que eu posso utilizar. Ok. Mais um aumento disso. Ahn... Quer saber? Isso tá bom. Eu vou aumentar a quantidade de recompensa que a gente tem. Uh... Isso custa muito mesmo. Não, não, não. Definitivamente não. Ahn... Aumenta... Aumenta a quantidade de armadura mais uma vez. E... Aumento mais a vida. E... Não tem mais nada no qual eu posso gastar. Ok. Tudo bem. Vamos ver se... Eu vou ter uma chance contra o chefe aqui. Seria realmente bom, mas... Olha, eu acho que eu tô no ponto que, tipo... Ficar simplesmente fazendo... Umas runs... Ahn... Quando... Eu estou em off. É a melhor coisa a se fazer aqui. Porque, tipo... Eu acho que eu já encontrei basicamente tudo... Que era pra eu realmente encontrar aqui. Então... Yeah. Ok. Dano causado... Realmente alto aqui. O que é bom. Pra caramba. Pelo menos, tipo... Você pode ficar tentando... Enfrentar o chefe até conseguir, mas... Sei lá. Sinto que tem um RNG... Nisso aí.